Doutor, no final de semana aconteceu um acidente na AMA que liga Coruatá a Timbiras. Um professor, que também é técnico de enfermagem, foi atropelado e acabou morrendo. Ele foi atropelado por um caminhão reboque. As pessoas que estavam nesse veículo foram detidas? O que o senhor tem a dizer sobre esse caso, doutor? Bom dia. O que chegou até nós foi que a Polícia Militar conseguiu interceptar o caminhão reboque com quem conduziu o veículo e fez a condução dele até a regional de Codó. Lá eles não foram autuados em flagrante porque, segundo os relatos que chegaram até nós, eles prestaram socorro à vítima. Tentaram o contato com o SAMU, esperaram lá e vieram a Coruatá atrás de socorro. Essas foram as informações que os policiais militares relataram nos autos do processo. É, porque aqui na cidade de Coruatá, a informação que saiu é que eles atropelaram e não prestaram socorro. Mas a polícia fez esse relatório contando que eles tentaram ajudar a vítima ainda? Isso, exatamente. Foi isso. Tirando isso, tudo tranquilo aqui em Coruatá? Isso, tudo tranquilo.